Luiz Gonzaga nasceu no dia 13 de dezembro de 1912 em Ixú, sertão de Pernambuco, filho de Januário José dos Santos, o mestre Januário e Ana Batista de Jesus. Sanfoneiro, cantor e compositor, recebeu o título de Rei do Baião e para iniciar esse belíssimo concerto, nada mais justo que a execução desse grande sucesso, Baião. O compositor Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, no arranjo de Lincoln Simões, com a participação especial de Pedro Teixeira Nazabumba. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto